Homem estúpido com a esposa recebe grande lição, já era. Aí, ó, homem estúpido vendo futebol. Estúpido. Caralho, mas daí eu acho que foi um pouco direto também, né? Nesse nível eu nunca ouvi, mano. O cara só, não, isso é coisa de mulher, pô. Não tá vendo que eu tô vendo o jogo aqui, que é coisa de macho? Ah, vira aí, meu. Meu Deus, que ignorância. Olhando pra cima, por quê? O cara tem 3 metros de altura? O sofá dele fica no teto? Pelo menos você tirar o saco de lixo. Não, mas que coisa. O que seria dessa mulher de mim? Ainda eu tenho que ir trabalhar fora, agora eu tenho que ficar fazendo as coisas dentro de casa. O que você não faz? Você acha que eu fico fazendo o quê dentro dessa casa? Ah, tá bom. Deixa eu contar isso. Por que todas as histórias dele é sempre o homem que é o que trabalha? Dia seguinte. Essa câmera de segurança. Não está pronta ainda, meu. Meu Deus do céu. Estúpido o quê, meu? Você que é muito lerda. Essa janta já devia estar pronta, já. Por que você não fez antes essa comida aí? Sabe por quê? Porque eu tive que limpar essa casa inteira sozinha. Pelo menos faz o favor de esperar, então. Pelo menos mesmo se tempera direito esse arroz aí, então. Eu acho que ela interpreta melhor do que ele. É que assim, eles têm muita pausa entre o diálogo, que é uma coisa que não acontece muito na vida real, né? E quando não tem pausa, é uma parada que é direta, assim. Um reclama, o outro já sai. Já sabe exatamente o que dizer. Não fica nem em choque com o que ouviu. Poxa, nem parece o mesmo cara. Vamos aproveitar. Que momento? Vem cá. Cara, às vezes parece ser que ela não tá atuando, cara. Parece que ela tá só soltando a raiva nele mesmo. Tinga pra tomar, legal! Sabe, eu me sinto um objeto nas suas mãos, não sua esposa. Ah, não. Agora ela pegou a pesada. Nas suas mãos. É isso que eu tô falando do roteiro. A gente tava falando exatamente isso agora. Quem que fala, me sinto um objeto nas suas mãos? Nossa, qual é? Que papo furado é esse? Por que você tá assim, meu? Eu tô cansada. Me deixa. Ah, duvido que o teu dia é tão cansativo assim como você fala, né? Eu vou fazer o seguinte, já que amanhã você tá de folga, a gente troca de lugar. Caralho. Tudo que eu faço, eu fico no seu lugar. E aí ela vai lá trabalhar de pedreiro. Qual é que será que vai ser o trabalho dele, hein? Vamos ver. Eu vou dar o almoço. Tá pronto? Calma, eu tô lavando a almoço aqui ainda. Você não dá uma forcinha aqui e joga só a almoço pra mim? Se vira, você vai ter que fazer sozinho. E não acabou, não. Eu vi que você não lavou o banheiro, não colocou a roupa de hoje pra lavar, e você não limpou o chão. E fora as outras tarefas que eu vi que você já não fez. Não, não, mas pera aí. A mulher tá lavando o banheiro e fazendo tudo isso todos os dias. Quem faz isso todos os dias? A pessoa tem que ser uma maníaca de limpeza pra ficar lavando o banheiro todos os dias. Ou o teu marido, sei lá, mais cagão do mundo, velho. O cara deve ir destruindo o banheiro, deve chegar mijando nas paredes. Agora que eu tô pensando, como é que vamos comprovar que a filha da puta faz isso todos os dias? E se ela estiver trolando ele? Tipo, viu como é difícil ser eu? Aí ela fala pra ele fazer um monte de coisa. Ó, depois isso daqui tu pega, mata cinco porcos, conversa com o Hilorith, o mago, e ele vai te entregar um spell novo. Tu vai utilizar esse spell pra tu subir até lá nas caralhas da montanha de Picon. Ah, vai saber se ela tá mentindo ou não. Como tu vai saber o que ela faz? Amor, como é que corta essa carne aqui? Me dá uma dica aí, pelo menos. Olha que negócio tudo. Como é que corta isso daqui? Se vira. Tá vendo como que é minha vida? É assim. Tomou, tomou. O gatinho! Daí ele resolve fatiar o gato e a saia. Querida, não consegui descongelar o frango. Hoje vamos ter espeto de gato. Só eu acho estranho eles morarem com um cameraman. Você esqueceu de tirar o cocô do cachorro e limpar o quintal. O quê? É isso mesmo. Ah, não deixe isso pra amanhã. Até parece que todo mundo fica tirando cocô de cachorro do quintal todos os dias, velho. Você viu como é cansativo? Eu faço isso tudo num dia só. Tomou, cara. Tomou. Ninguém faz isso tudo num dia só. Pois é, né, cara? Só se a pessoa trabalhar com isso. Porque eu não vejo por que ficar arrumando a casa inteira. Todos os cantos da casa em um dia só, mano. Aí ele só fala assim, eu nunca mais vou reclamar. E ele segue deixando ela fazer tudo. E o trabalho dele, cadê? Julgar, apontar os índios. Mas já entendi a moral da história. Acho que não preciso ver ela inteira pra entender. Esposa queria envenenar o marido. Esse é o melhor ator. Esse cara eu gosto, velho. Oi, mano. Oi, maninha. O que aconteceu, maninha? Tô sentindo daqui essa tristeza. Tá tudo bem? A pior coisa é que... Caralho, o cara é um médico psíquico. O que eu fiz na minha vida foi ter casado. Isso é um psicólogo? É assim que funciona? Tá uma desgraça. Eu quero fazer um monte de coisa. Mas pelo jeito, o Francisco só pensa nele. Só quer que eu fique lá, lavando e passando a roupa dele. Fazendo comida que nem uma escrava. Cara, eu falei, todos os personagens são sempre os mesmos, cara. Será que a gente vai achar um dia um cara dono de casa nessas histórias? Mas o Francisco é assim mesmo? Você tem certeza? Eu tenho cara de mentirosa. Só não pode confundir as coisas, né? Eu tô com raiva, sabe? Muita raiva do Francisco. Eu sei que se eu separar dele, ele vai arrumar outra mulher. E vai jogar na minha cara que ela é melhor do que eu. Poxa, mano. Quanta fúria no teu coração. Acho que você tá de TPM, hein? Não, meu filho. Eu tô de ódio extremo do marido. Tá rindo do que? Mas é fácil. A cara desse cara não tanco, mano. Mas pra tu ver, a plot é tão profunda que eles nem citam que ele trabalha de médico. Ele só... Isso. Só tá lá trabalhando, tá ligado? Se existisse uma maneira de eu sumir com a vida dele, sem ninguém saber que fui eu. Tentar de matar esse emprestado. Que isso? Bom, já que é isso que você quer... Que isso? Então eu posso dar um jeito. Que isso, porra! Tá, agora eu entendi porque ele era um médico, cara. Pra sempre, sabe? Agora eu entendi porque o personagem era médico. Como é que isso escalou tão rápido, cara? Ele tava lá rindo, falando... Tem certeza? Tem certeza do... Não, não, pega aqui, ó. Pera, pera, pera. Não, 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 não. Já sei, já sei, já era, já peguei a plot. O irmão dela não quer que ela faça isso. Ele vai dar um placebo pra ela. Ela vai colocar o placebo no negócio, vai achar que tá matando ele, vai se arrepender e vai ver como ela tinha a vida boa que merecia. Coloca todos os dias um pouquinho na comida dele. Dentro de 30 dias, ele vai dormir naturalmente. Pra sempre. Mano, por que simplesmente não termina com o cara, velho? Mas você tem que tratar ele super bem, senão todo mundo vai desconfiar de você, tá bom? É, tratar ele... Caralho, mano, esses ângulos. Se você não cozinha, vai ter que começar a cozinhar. Se você não ama, vai ter que fingir que ama. A ideia não fica mais suspeito ainda? Tudo que ela detestava fazer, ela começa a fazer do nada. Cara, eu tenho certeza. Vai ser uma trollagem do irmão, cara. Vai ser uma trollagem. Vai ser um placebo. Vamos ver o que vai rolar. O que é isso? Tá tão de olho nesse jeito aí. Mano que esse cara já acorda com a porra de um sanduíche de ovo, velho, na cama. Eu acho que isso é um Viagra potente. Ele começa a andar pela casa abrindo buraco nas paredes. E tão duro e enrijecido que fica o pênis do malandro. Mulher tenta envenenar o marido, mas o torna o homem mais duro. Cara, isso tá numa montagem triste e longa. Dentro de 30 dias ele morrerá do nada. Tá lá o cara varrendo. Tô falando, gente. Acho que eu já acertei. Ela tá cada dia mais preocupada. Caralho. A gente tava certo, gente. É Viagra. É Viagra. É o Ei. Ele vai dizer, vadia, me tornei 10 vezes mais poderoso, porra. Vai pegá-la com as duas mãos e tacá-la numa parede. Quebrar a parede com a mulher. O fato é que ficar sempre mostrando 29 dias depois faz parecer potencialmente que pode ter sido 29 dias depois dos 20 dias depois. Ou seja, uns 50 dias depois totais, tá ligado? Gente, eu não acredito. Tu era aquilo que eu queria ter feito. A mãe vai completar 30 dias e ele vai morrer. Eu me senti. Eu não acredito que você deu veneno pra mim e dá pra ele. Eu tava fora de mim. Você não devia ter feito isso. Mas eu tava ciente. Tu ficou dando veneno pra ele todos os dias, cara. Foi tu que não parou de dar o veneno todos os dias. Eu não quero que... Não sei. Agora é só milagre. Não tem como. Calma, mano. Ele não vai morrer. Não. Não. O que eu dei pra ele era apenas vitamina. O que eu precisava morrer não era ele. E sim o que estava dentro do seu coração. Justamente porque você estava... Que? Era pegadinha, garai. Tá lá. Acertamos mesmo, ó. Meu Deus, Vicente. Mas eu sou uma pessoa tão ruim assim que você teve que fazer isso. Sim. Meu casamento tava acabando e eu não tava percebendo. Às vezes. Ah, droga. Achei que ia entrar o Henrique Samuel já. Preciso te falar uma coisa. Pode falar. Eu fui envenenado. Chegava cansado do meu trabalho, com as mãos cheias de graxa. Aí não tinha comida pronta pra mim. Você não assumiu o seu papel de esposo. Eu dava da casa, não cuidava de mim. É o canal da família brasileira. Eu estava guardando dinheiro pra comprar a nossa própria casa. Mas eu não tinha certeza do nosso futuro nesse casamento. Eu pensei em não comprar. Então... Gastei tudo com prostituta. Cuidará muito bem da nossa casa própria. O quê? Você comprou uma casa? A nossa casa. Não acredito. Chega de aluguel, finalmente. Calma aí que não é bem assim também, né? Chega de pagar contas. Aí ele chega lá e descobre a realidade. Você ainda tem que pagar contas. E por onde você passa, tá esquece, você tem que pagar. Sakura, Sakura. Nase conani, cura conani, machi. Tapeta, lascai. E por onde você passa, tá esquece, você tem...